Música Nessa semana nós começamos o quarto livro da Torá, o Sefer Bamidbar. E a Parashah Bamidbar começa a descrever um pouquinho da vida do povo judeu no deserto, como o nome já diz Bamidbar, como foram aqueles 40 anos. E a Parashah dessa semana começa a descrever inclusive os detalhes de como eles viajavam, qual é a formação do povo judeu, como eles acampavam. Mas tem um detalhe nessa Parashah que chama muita atenção, está escrito que eles acampavam cada um com a sua bandeira. Peraí, cada um com a sua bandeira, quando a gente escuta bandeira, o que a gente lembra de torcida organizada, de jogo de futebol. Que história é essa que o povo judeu tem que acampar cada um de acordo com a sua bandeira? Qual é o significado de cada uma das tribos ele ter a sua bandeira? A resposta maravilhosa, os nossos sábios falam, no Matan Torá, na entrega da Torá no Har Sinai, quando os judeus estavam recebendo a Torá, 220 mil anjos, eles vieram também presenciar a entrega da Torá, mas eles não vieram desorganizados. Eles vieram organizados em grupos e cada grupo trazia a sua bandeira. Quando o povo judeu teve essa visão dos anjos organizados em grupos com uma bandeira, então eles, entre aspas, invejaram, uma inveja positiva. Eles também pediram, a gente também quer viajar com bandeiras. Mas o que significa que os anjos, eles estão vindo em grupos organizados e cada grupo com a sua bandeira, os anjos, pela sua natureza espiritual, eles não sentem inveja, não tem competição, não tem ódio entre eles, eles trabalham juntos, unidos, com o mesmo propósito. Isso é representado pela ideia da bandeira, então eles estão unidos e eles têm um único objetivo, juntos eles vão um ajudar o outro para chegar no objetivo. O que acontece? O ser humano é justamente o contrário, a gente tem também um lado material, por mais que a gente tenha a Neshama, a nossa alma espiritual, a gente também tem o corpo, a gente tem o nosso lado material e o nosso lado material, ele tende a ter inveja, a ter competição, a ter ódio. Os judeus, eles querem agora transcender, eles estão invejando, mas uma inveja positiva, a gente quer ter essa união para sempre, que os anjos têm a união em torno de um único objetivo, a gente quer crescer, a gente quer um ajudar o outro, para todo mundo junto chegar no mesmo objetivo. A verdade é que eles experimentaram isso no Har Sinai, está escrito, vai a Hanu, e eles acampou. Peraí, faltou aqui uma revisão da Torá, eles acampou? Deveria ter escrito, eles acamparam. Falurashi não se preocupa, não foi falta de revisão, Então, o povo judeu, quando eles receberam a Torá, eles estavam, que-i-she-had, be-le-ver-had, todo o povo, como se fosse um único homem e um só coração. Esse é o nível de união que o povo judeu experimentou no Har Sinai. Quando a gente está no Ceder de Pesach, a gente tem uma das partes que as crianças mais gostam, o famoso Daieino. Então, tem uma das partes do Daieino. Daieino é, seria suficiente se a gente tivesse isso, não precisava mais. Uma das frases que a gente fala, que levanta uma grande pergunta, se Deus tivesse aproximado a gente do Har Sinai, do Monte Sinai, e não tivesse entregado para a gente a Torá, Daieino seria suficiente. Peraí, suficiente para quê? O que adianta eu estar no Har Sinai e não receber a Torá? Olha o que os nossos sábios explicam que maravilhoso. Essa união que o povo judeu experimentou no Har Sinai, Daieino, já valeria a pena. Óbvio que a gente não vive a nossa Torá, é o nosso manual, é o nosso oxigênio. A gente não vive sem a nossa Torá. Mas Daieino, só essa união, a gente sentir quanto um está preocupado com o outro, o quanto todo mundo está unido no mesmo objetivo, sem inveja, sem competição, sem ódio entre as pessoas, Daieino. Se a gente conseguir chegar nesse nível, Daieino é suficiente. Olha que incrível uma história. Certa vez tem uma pessoa que ele está numa viagem de navio, ele está passando pelo navio, ele percebe que tem um passageiro, ele é meio esquisito, um cara meio antissocial, ele percebe que ele não conversa com ninguém, ele está sempre no canto dele. De repente, um dia, ele está passando pela cabine desse homem, ele vê esse homem com uma picareta, ele está furando o chão da cabine dele. Então ele chama o capitão, prendem esse homem, e o homem começa a gritar, me deixa em paz. Ele falou, como te deixa em paz? Você está fazendo um furo no navio. Ele falou, no navio eu estou fazendo na minha cabine. Me deixa. Por que vocês não me deixam furar a minha cabine? Ele falou, não, não, você não está entendendo. Se você furar a tua cabine, você afunda o navio inteiro. Assim a gente tem que se sentir. Se tem uma pessoa que ele está por baixo, se ele está mal, se ele está com problemas, o navio inteiro está com problemas, o navio inteiro está afundando. Ao contrário, se eu ajudar os outros, se todo mundo estiver junto para a gente conseguir chegar no objetivo, o navio inteiro está viajando junto. Essa é a sensação que a gente tem que ter. Quando a gente vai receber a Torá, essa Parashah Bamidbar está sempre conectada com a festa de Shavuot, a festa da gente receber a Torá. Para receber a Torá, a gente tem que ter união, a gente tem que pensar, não só eu crescer na vida, eu chegar lá, eu ajudar também todas as outras pessoas a chegarem lá. Shabbat shalom e chag samich. Corrado.